Música Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. Eu sou o Doctor e hoje pessoal, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês um pouco das novas peças, né? Os novos colecionáveis da Iron Studios que foram mostradas no Inside Iron Studios Day que ocorreu no dia 24 de fevereiro. Sim, ocorreu nessa última sexta-feira do mês de fevereiro, pessoal. Bem, pra quem não sabe, todo final do mês eu trago aqui no canal um vídeo mostrando, né? Um preview sobre as minhas opiniões sobre as novas peças mostradas na Iron Studios. Então eu pego as fotos divulgadas que a Iron Studios divulga e reajo, dou a minha opinião e falo um pouco sobre cada uma delas. Bem, pessoal, não teve esse vídeo que eu faço todo mês em dezembro e em janeiro. Por quê? Porque a maioria das peças mostradas, né? Inclusive algumas peças desse Insider, elas foram mostradas já na Comic Con Experience. Inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando o stand da Iron Studios lá na Comic Con Experience de 2022 e eu mostrei tudinho das novas peças naquele vídeo, pessoal. Inclusive eu vou deixar esse vídeo no izinho aqui em cima e também aí embaixo na descrição, pra caso você queira ver aí as peças mostradas no Insider que ocorreu. Bem, nesse Insider que ocorreu agora no dia 24, tem peças novas que não estavam lá na Comic Con Experience, pessoal. E é isso que eu vou mostrar aqui elas pra vocês. Então, vamos para o preview. E olha só, pessoal, como a primeira peça mostrada lá na Comic Con. Pra quem não sabe, a Comic Con, no stand da Iron Studios, eles não divulgaram essa peça aqui da nave do Nando, né? Da série Mandaloriano. Essa peça, ela foi divulgada secretamente, entre aspas, no painel da Iron Studios que ocorreu na quinta-feira da Comic Con. Bom, eu estive nesse painel, inclusive, se vocês quiserem ver, o izinho está aqui em cima e também aí na descrição. Então, vamos para o preview. Bem, temos aqui a primeira peça da Iron Studios de nave. A Iron Studios nunca tinha feito uma peça de uma nave antes, né? E como começar fazendo peças de nave se não for peças de Star Wars? E, meu, essa peça aqui, ela está simplesmente maravilhosa. Ela está muito linda. Essa peça aqui, ela remete, né, às últimas cenas da série Mandaloriano, a série da Disney+, que mostra, né, a cena do Mando com o Grogo na nave deles, né? A nave Starfighter. Eu não sei se eu falei o nome da nave certo, pessoal. Bem, essa peça aqui é uma escala 1.20, então, para ser uma... É, não dava para fazer uma peça escala 1.10, né, porque senão ficaria gigante. Essa peça aqui é uma escala 1.20 e ela tem um efeito bem interessante que, por início, assim, eu achei diferente, eu achei peculiar, mas depois eu até que me acostumei um pouco com ela, que é esse efeito aqui, pessoal, do espaço, né, porque ele simula, a base, né, ele simula quando a nave do Star Wars, ela vai e pega a hipervelocidade, na velocidade da luz. Então, vocês podem ver que eles utilizaram vários detalhezinhos na base, como, por exemplo, essas pinturas aqui desses brancos, que, se vocês perceberem, né, o começo do branco da pintura é mais claro e ele vai afinando, pessoal, como se fosse um cometa, como se fosse uma hipervelocidade mesmo. E, meu, isso aqui é um efeito bem legal, mas uma ressalva aqui que eu tenho sobre essa peça, pessoal, é que eu acho que ela ficaria melhor se você tiver um expositor preto atrás. Se você tiver um expositor bem escuro atrás, eu acho que ela vai ficar bem bacana. Já se você tiver um expositor branco ou cor de madeira, eu acho que não vai ficar tão legal assim. O expositor tem que ser mais escuro, pessoal, para ficar bem bacana. Bem, a modelagem da nave, né, vocês podem ver aí que ela está hiperdetalhada, né, vocês podem ver que ela tem vários detalhes em metal, a parte aqui das engrenagens, a parte aqui dos motores. E, meu, olha só que legal, por isso eles calam 20, eles fizeram um grogo 1,20, pessoal. Não sei nem o tamanho de como é que vai ser esse grogo, porque ele é muito pequenininho. E vocês podem ver aqui que eles colocaram, né, a carinha dele, que ele faz na cena da série Mandaloriano, que é a carinha que ele faz quando a nave pega hipervelocidade. Então, temos aqui o grogo e temos o mando, pessoal. Inclusive, até eu acho peculiar essa foto, porque essa foto aqui, que a Iron Studios divulgou na página deles, o mando está sem o vidro da nave e aqui ele já está com o vidro. Então, eu não sei se o vidro vai ser removível ou se eles só tiraram o vidro para ficar mais fácil a visualização do mando, pessoal. Bem, essa peça aqui, pessoal, ela vai estar custando 799,99 dólares, tá, gente? E ela vai ter 31 centímetros de altura, 60 centímetros de largura e 31 centímetros de profundidade, tá, pessoal? É uma peça aí bem grandinha aí por ser escala 1,20, né? A gente sabe que escala 1,20 não quer dizer que as peças são menores, quer dizer que as peças são gigantescas. E, meu, é uma peça aí bem bacana, bem bacana mesmo. Bem, vocês já devem ter visto, né? A próxima peça que eu vou falar aqui para vocês é a peça do Namor, né? O Rei Namor do filme Wakanda Forever, né? Wakanda para sempre, do Pantera Negra 2, pessoal. Bem, essa peça aqui, eu amei essa peça porque eu adorei o Namor no filme. E essa peça, ela está simplesmente linda, pessoal. Muito bonita mesmo, por conta de todo o seu detalhamento. Vocês podem ver essa base de fundo do mar com esse tubarão, acho que é um tubarão lixa, né? Vamos dar uma olhada aqui melhor no tubarão. Olhem só esse tubarão, ele parece muito um tubarão lixa. E essa base, pessoal, imitando o fundo do mar com esses corais, né? Ficou muito bem detalhado, muito bonito. Meu, todo o trabalho da roupa, né, de modelagem que a Eo Studios fez, está muito bacana. Olha só as pedrinhas aqui, a parte com o tecido. Olha só a parte de trás com esse elmo que ele usa, esses tecidos saindo da ombreira dele, asinha no pé. Meu, essa peça aqui, ela está fenomenal. Ela está muito bonita mesmo, pessoal. Eu adorei essa peça. Com certeza, talvez eu pegue ela. E, bem, essa peça aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Insta da Iron. Então, ela vai ter 27 centímetros de altura, 14 centímetros de largura e 15 centímetros de profundidade. E ela vai estar custando 179,99 dólares, tá, pessoal? Bem, vocês podem, já devem ter visto aí a próxima peça que eu vou falar pra vocês, que é a peça do gigante de ferro, né? É o Iron Giant com o Hoggard Hangley. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, o nome da criancinha. Bem, essa peça aqui, né, é baseada naquela animação, se não me engano, dos anos 90, do gigante de ferro. E, meu, essa peça aqui é outra peça escala 1,20 que a Iron Studios está fazendo. E é uma peça muito bonita. Meu, essa base aqui, ela está simplesmente maravilhosa, gente, sério. Com todas essas arvorezinhas, essa peça aqui eu mostrei no vídeo, né, da Comic Con, e ela é simplesmente enorme, gente, sério. Ela é muito grande e ela é muito bonita. E o que eu mais gostei foi todo o trabalho de pintura de metal, né, na base. E as arvorezinhas, gente, sério. Olha essas arvorezinhas, é muito bonitinho, todo detalhadinho e tal. E olhem só, olha só isso aqui, gente. Essa peça está fenomenal aqui, né, vocês podem ver na frente o logo do Iron Giant. E aqui ao redor, né, essa parte, essa borda de ferro. Meu, mas essas arvorezinhas estão uma graça, pessoal. E olhem só o menininho. Opa. Olhem só o menininho. Ele está muito bonitinho, pessoal. Em escalão 20, ele é muito pequenininho. Mas, meu, ele é bem detalhado, bem detalhado mesmo. Essa peça aqui, pessoal, vocês podem ver. Vamos dar uma olhada aqui. Ela vai ter 60,6 centímetros de altura, 41 centímetros de largura e 36 centímetros de profundidade. E ela vai estar custando 999,99 dólares, tá, pessoal? E é isso, né? Essa peça aqui, ela é bem bonita. Eu não tenho muita afeição por esse filme, porque eu só vi ele uma vez quando eu era pequeno. Eu tenho que até rever ele de novo. Mas essa peça, né, está fenomenal. Bem, próxima peça, né, Rocksterder. Para quem sabe quem é o Rocksterder, ele é um dos vilões do Tartarugas Ninja. E essa peça aqui faz parte da coleção de Tartarugas Ninja que a Iron Studios está fazendo. E ela agora trouxe o Rocksterder, que é o rinoceronte, né, o vilão rinoceronte das Tartarugas Ninja. Essa peça aqui, pessoal, ela é bem bonita. Ela é bem parruda, bem grande, assim. Parece até um Joggernaut, o primeiro Joggernaut que a Iron Studios fez. E ela é cheia de detalhes, né? Vocês podem ver que ele está com essa calça, né, de militar, essas botas. A base, né, é uma base bem legal. É uma base simples, né? Vocês podem ver que é uma base bem simples. É uma base de tijolos, né, a Iron Studios gosta de fazer base de tijolos. Ele aqui com essa faca, a roupa dele, né, com essas armas aqui nas costas dele. Ele segurando aqui essa cinta, né, com balas. E essa cinta aqui ao redor do corpo dele com as granadas. Meu, está fenomenal. Olhem só a expressão desse Rocksterder. Está muito bonita a língua dele, os dentes, gente. Sério, a gengiva, o olho amarelo. Gente, está fenomenal. Vocês podem até notar aqui que o chifre dele, o segundo chifre, está meio quebrado. Essas granadas aqui, desenhadas, acho que está desenhado até um roxinho nelas. Meu, está bem da hora. Essa peça aqui está de parabéns. A textura da pele está muito bacana, muito bacana mesmo. Bem, pessoal, essa peça aqui do Rocksterder, ela vai ter 24 centímetros de altura, 15 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade. E ela vai estar custando 199,99 dólares. Olhem só, pessoal, o nível de detalhes disso aqui. Gente, fenomenal, fenomenal mesmo. Próxima peça é o Bebop, né, que ele é o melhor amigo do Rocksterder. E ele é um porco, né, ele é um porcão. E, meu, muito bacana, muito bacana mesmo. A quantidade de detalhes dessa peça está fenomenal. Ele aqui com essa arma, né, parece uma arma laser, uma broca, alguma coisa assim. Com esse pé de cabra aqui, o rosto dele. Ele é a base, né, ela faz par com a base do Rocksterder. Com esses tijolinhos, esses canos aqui, né, no asfalto. Bem bacana. É, olha só a roupa aqui com essa corrente aqui ao redor do, como cinto, né, da calça dele. Essa bota aqui. Meu, essa arma aqui está bem bacana. Bem bacana mesmo. Olhem só o rosto desse Bebop. O rosto, ele parece até um rosto meio úmido, né, de porco. Está muito bacana, muito bacana mesmo. Porco não, né, javali, né. Ele é mais um javali do que um porco. E, meu, está fantástico, está fantástico. Aqui com as balas, né, ao redor do corpo. Olha só, mais detalhes aí para a arma. Meu, essa peça aqui está bem bacana. Bem, o Bebop, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Ele vai ter 23,5 centímetros de altura, 18 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade. E ele também vai estar custando 199,99 dólares, tá, pessoal? Bem, a próxima peça aqui que eu vou falar para vocês, vamos dar uma olhada aqui, que é o Bop, Bop Ares, né, o Ares, para quem aí não sabe, o Ares do Cavaleiros do Zodíaco, né. Gente, eu vou ser sincero aqui para vocês, eu não conheço nada, mais nada de Cavaleiros do Zodíaco, eu não conheço nada mesmo. Mas eu sei que tem muita gente que ama e eu sei que tem muita gente que gostou dessa peça. E essa peça aqui, ela está bem legal. Ela lembra muito as peças da Bandai, não sei se é por causa da textura da armadura dele, mas lembra muito as peças da Bandai que você monta, né, o Cavaleiro do Zodíaco. E essa peça aqui está bem bacana, está bem legal. Eu gostei muito desse cabelo, gostei muito mesmo desse cabelo, ele está bem bacana. O efeito da mão dele, né, imitando a mão, imitando o efeito, né, de poder do anime, está bem bacana, está bem legal. A textura dessa armadura está bem legalzinha, pessoal. Eu não vou falar muito dessa peça, tá, gente, porque eu mesmo não entendo muito dele, do Ares, então, eu nem sei se eu estou falando o nome dele certo, né, mas vamos dar uma olhada aqui nas especificações dele. Ele vai ter 26, não, só 26 centímetros de altura, 15,5 centímetros de largura e 13 centímetros de profundidade, tá, pessoal? E ele vai custar 159,99 dólares. Nossa, eu até achei que, eu achei que barato até para as outras peças que estão por volta de 200 dólares, mas, meu, bem bacana, bem legal mesmo. Vamos ver a próxima peça, pessoal. Próxima peça, não podia faltar, da coleção de Master of the Universe. Essa coleção de Motu. Temos aqui a princesa She-Ra, né, a princesa do poder, a She-Ra. E, meu, não tem nem o que falar sobre essa peça. Fenomenal, linda, maravilhosa. Olhem só essa peça. Gente, sério, essa peça está maravilhosa com o bichinho aqui, com a vegetação, né, com essas plantinhas meio coloridas. Igual está sendo as outras peças, né, de remake que a Iron Studios está fazendo, com essa base bem colorida, bem mágica mesmo, igual a série animada da televisão. Bem, a roupa, né, está bem bacana. A capa é zoaçante, a capa não é de tecido, a capa é modelada, tá, gente? O cabelo está bem legal também. A espada está bacana, a roupa está bacana. Meu, olhem só o roxinho dela. Está muito bonita, muito bonita mesmo. Gente, sério, essa peça aqui está de parabéns. Olhem só que graça. Gente, sério, está uma maravilha essa peça. Vamos dar uma olhada nas especificações dela? Ela vai ter 28,5 centímetros de altura, 16 centímetros de largura, 14 centímetros de profundidade. Ela vai estar custando 189,99 dólares, tá, pessoal? Uma peça bem bonita aí para quem gosta de Motu, para quem gosta de She-Ra. Bem, próxima peça, né, não podia faltar. A peça do Mickey, comemorando aí os 100 anos de Disney. Sim, a Disney está comemorando 100 anos, nesse ano aqui de 2023. E ela trouxe, né, a Aaron Studios trouxe três peças, né? Não uma, mas três peças diferentes desse mesmo Mickey, que é o Mickey do filme Fantasia. Gente, eu amo o filme Fantasia, adoro o filme Fantasia. Para mim, um dos melhores filmes da Disney é os filmes da Fantasia. Principalmente o Fantasia 2000, é o que eu mais gosto, o Fantasia 2000. E, meu, está fenomenal, muito bonita. Olhem só o tamanho dessa peça, tá, gente? É uma escalão 10 e, gente, sério, quando eu vi essa peça na Comic Con, eu fiquei assustado. Achei até que era 1,20, porque ela era muito grande. 1,20 não, tipo, achei que era, sei lá, 1,6, não sei. Ela era muito grande, muito grande mesmo. E ela é totalmente completa. Ela imita, né, a cena de magia, que o Mickey, ele está fazendo a magia para as vassouras pegarem a água e levar para um poço. E, meu, essa peça aqui está fenomenal. Olhem só o trabalho dessa água. O que eu mais me intrigo com essa peça, o que mais me deixa impressionado, é essa água. Olhem só as vassouras jogando aqui os baldes de água. O Mickey fazendo a magia. Meu, está muito bonita. E vamos dar uma olhada aqui, né, nas especificações dessa peça, pessoal? Bem, vamos lá. Essa peça aqui vai ter 51 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. E agora vamos para outra versão dessa peça, que é uma versão Deluxe da Deluxe. Porque essa daqui, pessoal, essa peça aqui, ó, ela já é a Deluxe. Aí temos a Deluxe da Deluxe, que é essa daqui. E qual é o diferencial? A Deluxe da Deluxe vai ser só 100 peças no mundo inteiro, só 100. E ela vai ter essa base aqui de metal. Então ela vai ser muito concorrida, pessoal. E essa peça aqui, vamos dar uma olhada nas especificações dela? Essa peça aqui vai ter 30 centímetros de altura, 23,2 centímetros de largura e 23,1 centímetros de profundidade. E ela, aliás, eu nem falei o preço da Deluxe, né, a versão grande. A Deluxe vai custar 799 dólares. Essa daqui, pessoal, a versão Deluxe, da Deluxe, vai estar custando 199 dólares. E temos a versão regular, que é essa daqui, que ela não tem outra base, ela não é gigante como a outra. Vocês podem ver que é uma base normal, né, uma base de uma pedra com a água aqui, a partir da pedra. Que é essa daqui. Vocês podem ver que ela vai ter 25,8 centímetros de altura, 19,4 centímetros de largura e 19,7 centímetros de profundidade. E ela vai estar custando 149,99 dólares. Então temos aí três peças diferentes da mesma peça. A versão Deluxe, a versão Deluxe da Deluxe e a versão regular. Bem, pessoal, e a próxima peça que eu vou falar pra vocês aqui é da Coral, né, pra... A Coral do Residium, né, a nova identidade, né, a nova marca que a Iron Studio tá lançando aí. Que é a peça, né, contando a história da Coral, The Tales of Coral, que conta a história de um mundo distópico aí que é movido a gás. Que a Iron Studio tá criando quadrinho, games, possivelmente animação e as peças. Então vamos lá, né, a Coral, ela tá bem bonita, né, peça inteiramente detalhada. Muito bonita mesmo. Eu adorei essa peça porque me lembra muito a série do Arkane, né, do League of Legends. E eu gosto da série Arkane por conta de toda a sua temática artística. E essa série aqui do Residium que a Iron Studio tá fazendo é bem parecida. E eu adorei, adorei essa peça, né, vocês podem ver que a roupinha aqui do bichinho, né, de pelúcia ao redor da cabeça dela, né, a toca, ela tem uma textura de pelinho, né, diferente desse casaco de couro, né, que ela tá usando, diferente dessa calça aqui que ela tá usando. A arma também, os ursinhos aqui tá bem bacana. Olhem só esse detalhe aqui, pessoal, da base, onde tem aqui números de cortes, né, aqui de contagem, né, vai ver isso aqui, ó, contagem de quantas pessoas ela matou, quantos inimigos ela matou. Meu, essa peça aqui, olhem só a quantidade de bichinho nela, a quantidade de detalhe. Essa peça aqui tá fenomenal. Ela é bem bonita, bem bonita mesmo. Inclusive esses daqui, pessoal, são os bichinhos, né, que vêm junto com ela. Bem bacana, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nas especificações dela. Bem, ela vai ter 22,8 centímetros de altura, 14,3 centímetros de largura e 14,3 centímetros de profundidade. E ela vai estar custando 149,99 dólares, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar like, dislike e comentar aí nos comentários. E se inscrever no canal, se inscrever, você ajuda muito o canal. Espero que vocês tenham gostado, né, desse novo esquema, né, de vídeos que eu trouxe aqui pro canal. Que é uma nova edição, né, porque os outros vídeos que eu fiz preview das peças, eu estava mostrando foto por foto e aqui eu gravei a tela do meu notebook, a tela do meu computador, mostrando mais fotos e falando mais coisa, pessoal. Pra facilitar aí vocês de verem as peças. Então é isso aí. Não se esqueça de dar like, dislike, comentar, se inscrever. E é isso, pessoal. Fiquem com mais vídeos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus